Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Eduardo Juliato e hoje a gente vai tixavar o OTT, esse compressor muito conhecido aqui e gratuito, e se você não sabe o significado de OTT, significa over the top, ou seja, exagerado. Então, o próprio nome já diz alguma coisa sobre ele, né? Esse compressor aqui, que foi criado pelo Steve Duda, que é o mesmo criador do Serum, é o mesmo compressor que tem no Serum. E a gente tem um preset do Multiband Dynamics aqui do Ableton, que também tem o preset OTT. Então, vamos entender um pouco aqui como que ele funciona, porque ele é um pouco diferente da maioria dos compressores que a gente tem por aí. Então, eu tenho um lupão aqui. Vamos entender a interface do nosso amigão aqui, OTT. Bom, a primeira coisa que ele tem aqui é o Depth. Isso aqui é como se fosse um Dry-Wet, tá? Se tiver aqui no zero, ele não tem compressão. Quando eu aplico... Pode ver que tá tudo amassado. Bem agressivo. E aí, a gente tem aqui o Time. O Time é o Attack e o Release em um único parâmetro. Então, se for bem rápido aqui, é Attack e o Release bem fechadinho. Ou bem lento. Input Gain e Output Gain. Aqui é o Input, é o sinal que está entrando no compressor sem compressão, né? Ele tá entrando e Output é o sinal que tá saindo do compressor. Então, às vezes, eu tenho um sinal que tá muito alto e eu quero reduzir a entrada dele. Ou, se tiver clipando na saída, por exemplo, eu posso reduzir a saída. Geralmente, são parâmetros que eu acabo não mexendo muito. E aí, alguns detalhes importantes aqui. Ele tem três bandas. Ele é multibanda, né? Agudo, médio e grave. O que você precisa entender é que esse camaradão aqui, ele é um compressor do tipo Downward, que é o compressor normal que a gente conhece. Mas ele também é Upward. Ó, Upward e Downward Compressor. Então, o que que quer dizer Upward e Downward? Upward, ele vai pegar o sinal que está acima do Threshold. Ó, Threshold aqui. Passou o Threshold, ele vai comprimir. Tudo que passar do Threshold, ele comprime. E o Downward Compressor, o Upward Compressor, ele vai pegar o sinalzinho que tá lá embaixo e vai puxar pra cima. É uma compressão também. Também reduz a dinâmica. Mas ele puxa todos os barulhinhos que tem lá no fundo, noise e tal. Ele vai puxar pra cima também. E isso acaba criando um preenchimento muito grande no seu timbre, se for esse o seu objetivo. Então, aqui ele tem três bandas e essa barra do meio aqui é o Threshold, tá? Então, aqui a gente vai escolher. E se ele tiver sinalzinho negativo aqui, é sinal que tá tendo compressão Downward. Se ele tiver positivo, tá tendo compressão Upward. Ele tá puxando de baixo pra cima. Então, no caso, aqui tá tendo compressão em todos, né? Não dá pra solar, como no Multiband Dynamics do Ableton. Não dá pra solar as bandas. Então, ele é relativamente mais limitado. E aqui, eu vou... Então, aqui é o... Nesse cor de cocô aqui, é o Upward e o verdinho, cor de cocô também, é o Downward. Então, vamos... A gente controla aqui. Ah, quero dar uma evidenciada nos agudos. Ou não, vamos comprimir bastante os agudos, ó. Tá tendo uma compressão brutal nos agudos. E aí, você vê essa bolinha aqui, ó, pulando. Tá vendo essa bolinha que tá pulando aqui, ó? A bolinha que tá pulando é o sinal de entrada. E o verdinho é o que foi reduzido. Então, a diferença entre a bolinha que tá pulando e o sinal reduzido é o Gain Reduction. É o que tá sendo mostrado aqui, ó. Então, eu tô tendo bastante Gain Reduction. Aqui, já não tô tendo mais Gain Reduction. Tô tendo Expansão aqui, né? Aliás, tô tendo a compressão Upward. Expansão não seria o termo correto. E aqui, eu tenho o Makeup Gain de cada um. Então, eu posso... Por que que eu vou, por exemplo, aumentar os Highs e depois diminuir no Makeup Gain? Porque a compressão, ela vai fazer com que a gente diminua o movimento, a dinâmica nos Highs. Então, às vezes, tá com muito movimento nos Highs. Aí, eu vou diminuir esse movimento e compensar o volume. Então, aqui, eu sinto que tá muito abafado, né? E aí, a gente vai dosando. Ele acaba funcionando também como um equalizador, né? Que ele ajusta aí o balanço tonal dos nossos elementos. Então, aqui embaixo, eu tenho a proporção de Upward e Downward. É basicamente como se fosse o Ratio. Entenda mais ou menos isso como o Ratio de um compressor normal. Então, ele é de forma mais global. Então, os parâmetros dele aqui são relativamente simples de entender, né? Então, o primeiro passo aqui, eu vou colocar o Depth no 100%. Segundo passo, eu vou controlar os Thresholds. Terceiro passo, eu vou controlar a quantidade de Upward e Downward. Se eu fechar aqui o Upward, ele vai dar uma secadinha. E aqui, ele puxa todo mundo de baixo pra cima, né? Tá estranho. Terceiro passo, eu vou controlar o Time, que é o Attack Release. Mais rápido. Mais lento. E por fim, eu vou controlar o Depth. Eu nunca vou deixar isso 100%, que é muito agressivo. Sem ele. Mais preenchidão. Vamos ver no baixo? Como estava? Super agressivo. Primeira coisa, Depth no talo. Vamos controlar aqui os Thresholds. Descrição. E antes! Próximo passo é a porcentagem de upward e downward. Tá legal, e o time? Tá legal, a gente vê que dá um respiro para as bolinhas voltarem aqui, né, para o tempo, e aí no depth, como estava, bem mais boom, né, e aí no depth, como estava, bem vamos ver se sente aqui. Ajustou o depth. 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 E o depth. Sem o titi. Então é isso. Espero que você tenha curtido esse tutorial. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal. E aperte o sininho porque, cara, toda hora tem vídeo novo aqui. Tutoriais sobre plugins, tutoriais de produção, arranjo, mixagem, teoria musical, mentalidade. Sempre tem tutorial novo aqui no canal. E se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite. Esse aqui é um tutorial sobre compressão. E se você quiser dominar a compressão, eu sugiro que você conheça o curso A Arte da Compressão. Que é um curso completo sobre compressores que tem lá no PME Club. A Arte da Compressão é somente um das dezenas de cursos que tem lá no PME Club. E você pode acessar por uma pequena mensalidade. Então você vai aprender neste curso específico tudo sobre compressores. Compressores 101, os parâmetros básicos de um compressor, os conceitos básicos de compressão. Depois a gente vai para técnicas de compressão. Como configurar os parâmetros. Compressão em série, compressão paralela, o bus compression, que é em grupo. Depois a gente vem aqui, compressão na prática, compressão do kick, bateria, base, multibanda, diferentes tipos de compressores. E uma aulona aqui de 25 minutos do Multiband Dynamics do Ableton na prática. E depois a gente tem também as emulações de compressores clássicos aqui, né? O 1176, o LA2A, o Fairchild, o API 2500. E esse curso aqui ele vai ganhando novos conteúdos também. Por exemplo, o Dominando o Multiband Dynamics do Ableton é uma aula nova. É uma aula completaça. que está disponível no YouTube também, essa aqui. Mas a segunda parte dela, que é utilizando na prática, só está aqui no PME Club. Então, eu sempre deixo um link abaixo do vídeo aqui. Esse é apenas um dos mais de 25 ou 30 cursos que tem aqui no PME Club. Você vai pirar com tanto conteúdo que tem aqui, conteúdo de altíssima qualidade. Então, eu te espero lá. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.